O idoso é o seu Lucas Batista, de 69 anos, empresário muito conhecido na cidade de Santa Helena de Goiás, onde ele morava. Santa Helena também foi o local onde o seu Lucas sofreu os dois acidentes em menos de um mês. O primeiro foi um acidente de trânsito, no dia 10 de outubro. Seu Lucas dirigia uma picape por esta ponte sobre o rio São Tomás, em Santa Helena de Goiás. No momento do acidente, a ponte estava molhada e bem escorregadia, porque havia acabado de chover. Bem aqui, havia uma enorme poça d'água e foi com ela que o seu Lucas se assustou e perdeu o controle do veículo. E então, ele bateu bem aqui. A porta do carro abriu e ele caiu nas águas do rio. Apesar do rio ser cheio de pedras e a ponte ter entre 6 e 8 metros de altura, seu Lucas sobreviveu àquele acidente e sem sofrer um único ferimento sequer. O idoso até saiu da água sozinho. Enquanto os bombeiros chegavam no local, seu Lucas nadava até a margem do rio. Um livramento de Deus mesmo que aconteceu nessa ocorrência, de não ter acontecido aí uma tragédia e um acometimento mais grave da saúde aí do senhor Lucas. Foi encontrado o veículo com a porta aberta, já próxima a cair dentro do rio. Então, foi feita aí uma busca, né, nas proximidades aqui do local, é onde não foi encontrado e aí, né, a gente já optamos para acionar a equipe de mergulho, né, aqui do curso bombeiro mesmo de Santa Helena, é para dar aí aquela primeira resposta, né. E ao acionar essa equipe, já em deslocamento, a gente estava chegando aqui no rio, fomos informados que ele já havia saído do rio e encontrou com os bombeiros que estavam à procura dele, à margem aqui do rio mesmo. 23 dias depois, seu Lucas sofreu o novo acidente, dessa vez uma queda em altura. Testemunhas contam que o idoso estava realizando um reparo em uma de suas empresas. Este hotel que fica no centro de Santa Helena. Seu Lucas estaria consertando um estrago em uma caixa d'água quando caiu a uma altura de mais ou menos 3 metros. Equipes de resgate do SAMU foram chamadas para socorrer o idoso, mas ele não resistiu aos ferimentos. O corpo do comerciante foi velado e enterrado no cemitério Jardim das Palmeiras, na capital goiânia.